Olá, amantes da TV Jesus Angola, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Vida e Obra. Hoje, como sempre, trazemos para si mais um convidado. Ele que vai nos contar sobre a sua vida a gosto, a sua social e também, claro, sem esquecer das suas obras. Portanto, fique conosco, que este programa promete. Novidades é sempre conosco. Vida e Obra é o seu programa. Márcio Massachi é o meu convidado de Deus. É ele que começou a cantar aos 8 anos, integrado num grupo coral na igreja. Mas, aos 16 anos, fundou o grupo, então, ao São da Graça. Mas, melhor que eu, ele está aqui para nos contar acerca desse percurso. Portanto, venha comigo, cumprimenta comigo o meu convidado, o meu estado, da presença dele no Vida. Márcio, boa tarde. Olá, Juliana. Boa tarde. Seja tão vindo ao programa Vida e Obra. Muito obrigado. E um olá para todo o pessoal. E já agora agradeceram só a presença do nosso programa? Nós é que estamos ajudando. Ok. Então, Márcio, já disse aos meus telespectadores que o Márcio começou a cantar aos 8 anos. Quem é o Márcio? Bem, o Márcio é um convidado, esse jovem fininho, magro e, a segunda de Deus, é a filha da Dona Paula Maria Rômis. Em terceiro nome, sem maçócio. Atualmente, é sigilosa, mas quanto? Vou vos dar 26 anos. Isso pulou já para a idade. Nem nos contou de que dia, mês, ano. Nós também queremos cantar parabéns pelo Márcio. Márcio, quando, onde e como começa a cantar? Bem, quando a mãe achou que deveria ser, na igreja de Evangelho da Angola, deveria ter por aí outros 7 anos, no grupo para avós do Evangelho, dos meus pais. Aliás, era um grupo de papás, cidade de Evangelho, e que não, lá na altura. E a quem eu agradeço, porque aprendi realmente muita coisa com eles. E a gente foi cantando na igreja evangélica de Angola, aos meus 8 anos, 3 anos, 3 anos, 3 anos. Essa convivência com os meus velhos no coral, não deixou assim, intimidade ou ofuscado uma parte da infância? Bem, intimidade até certo ponto, não. É, porque acho que sou destemido desde a minha idade. É, mas foi uma experiência boa, porque, pronto, se podia aprender. Aliás, foi mesmo opcional trabalhar com os meus velhos. É, porque havia realmente coral de crianças. Já aos 8 anos, o Márcio queria, está no coral dos mais velhos. E a pura indicação da minha mãe, fica bem claro isso, primeiramente. E aí, também gostei, acertei, achei a ideia acessível. Também, quando era criança, você vai onde é convosível. Mas o Márcio acabou de dizer que foi a opção de estar aí com os meus velhos, porque tinha o coral dos mais novos, o coral dos jovens, o coral dos mais velhos. Realmente, apresentaram-me as opções, mas, como tudo, o filho mesmo estava no coral dos velhos. Mas a mamãe indicou isso porque o Márcio era filho único? Ou porque era o simples desejo? Porque era o coral, o indicado, a ter esse credo sério, que era de certo ponto, e aprendendo, conservando um lado educacional, um caminho muito musical, tudo muito mais. porque há muita coisa para aprender também na altura. Então acho que foi por causa disso que ela achou, não só, realmente preferência pelo coral. Aliás, estamos a falar do coral que na altura era o oficial da igreja da Jarota Leica. Acho que não tenha sido por isso. O macho não nos contou se era o primeiro? Ah, na altura já era o segundo filho. Era na altura já era o segundo filho. E agora ainda é o segundo filho da mamãe. Quer dizer, continua sendo o segundo filho da mamãe. Não, olha... Ou seja, é o primeiro filho, mas somos a mesma. Ah, ok. Era mesmo isso que eu queria chegar. Que você continua sendo só o segundo filho depois que tiver o mais. Porque claro, vai permanecer sempre o segundo. Mas é isso que são questões, né? O que se passa mais? Sente-se assim à vontade em casa? Do ponto disso da mamãe ter dito ao Márcio para gostar, né? E no meio do coral. Já gostava da música? Já. 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 E graças a Deus, a primeira pessoa que notou isso na minha própria vida foi a minha mãe. Eu sou muito grata. Já porque eu acabei descobrindo o mundo extremamente maravilhoso. E aí foi por indicação dele, ela realmente achou que desde sempre, e aí eu pudesse espalhar com as imaginações na história da minha espécie. Então, por causa disso e em função disso, também era o analítico que a gente se espera. E ainda lembra o seu desenvolvimento quando crianças já acarretando essa responsabilidade de ser de um grupo coral? Como geria o seu tempo? Bem. Claro, eu sei que o Márcio com oito, o Márcio com oito anos, ainda não sabia muito bem o como geria o tempo. Mas eu sei que crianças gostam de estar mais tempo na porta. Mais tempo na brincadeira, melhor dizendo, mais tempo na brincadeira. E levando fora daquilo de levar a sério alguma coisa. Deixamos tudo porque é obrigação, é obrigatório e toda hora está aí a obrigação. Como é que o Márcio desenha essa fase? Bem, já não foi tão complicado porque o Márcio cresceu mais na igreja. Graças a Deus, como não sou neto do Deus, mas cresci na igreja. Então, não havia muitas responsabilidades, claro. Foi, 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 foi. Praticamente sempre aquela coisa. A mãe te pega, leva, deixa-te roubar os ensaios, vende e apanha. Mas claro, teve aquela responsabilidade que realmente não permanecer, continuar a época. Não obstante ser criança, o fator de preguiça. Realmente vivem todo ser humano, mais velho ou não. Mas foi uma coisa boa, foi uma boa fase. Porque acho que, embora que eles ofiscaram a minha voz de criança, ficaram mesmo daqueles pais, todo pese. Mas foi um bom momento. Então, pode me dizer que o Márcio foi uma criança livre, apesar das responsabilidades que começam já a acarretar? Sim, realmente, fui uma criança livre. Livre mesmo. Cante ainda um bocadinho daquela voz de criança, do coral de criança. A música que marcou enquanto fazia parte do coral na época. Bem, deixa cá ver. É muito tempo que eu já não canto nesse coral. Muito tempo. Lembra só um trechinho, um trechinho. Lá mais em frente eu vou tentar lembrar alguma coisa. Agora o Márcio não se lembra alguma música que tenha marcado. Claro, eu sei, eu acredito que o Márcio tenha alguma música que o marcou naquela época. Mas, isso não é problema, porque o Márcio tem mais coisas a nos contar, não é Márcio? Pois é. Não, mas como eu prometi, a música que mais marcou no coral a voz do Evangelho tem como título Somos Unidos. E aí ele dizia Somos Unidos pelos laços de amor. Nosso espírito se une ao espírito de Deus. Somos Unidos pelos Deus. Eu acredito que só a melodia eles cancelam mais. E já dá para ver que é uma música boa, uma música linda. Márcio, estamos a falar da tua fase dos oito anos até... Tem mais ou menos que idade? Desde o 2018 até isso, possivelmente. Desenvolvimento do Márcio, a gente a moto, eu fiz o mar... Foi bom. Foi bom. Aliás, esse não interferiu absolutamente em nada. Antes, pelo contrário, nós temos dito que os da igreja levam vantagem quando o assunto é debate na escola, é falar assim, e isso realmente aumenta muito mais ainda a capacidade de começar a enfrentar o público muito cedo, e quebrei aquele gelo de olhar para as pessoas, falar para as pessoas, muito cedo, e isso teve realmente um bom impacto no meu desenvolvimento de escola, e aí então foi uma boa fase, e também contribui positivamente para a minha formação. Então, quero dizer que não influencio negativamente, querendo abster-se de outras colegas, porque o Márcio já agarratava a responsabilidade das grandes mestres, entrando-se com os mais velhos. O Márcio, o Márcio falou pouco, muito pouco ainda, eu acho que tem sempre muita música aí, porque assim, a pergunta direta foi a música. Mas, Márcio, como foi, o que o Márcio fez, nesse momento, o que o Márcio está a fazer agora? Bem, o Márcio estudou Telecomunicações. Engenharia. Engenharia, não esqueça. Telecomunicações, mas não terminou as três comunicações. Depois andou por alguns cursos, atualmente estou parado, apenas trabalhando, e agora, e depois outras áreas, mas se Deus quiser, prenda-se por cima da gente. A esposa nos contar essas outras áreas. Segredo, não é? Segredo entre aspas, segredo entre aspas. Mas não é uma coisa ali tão... não há mistério, Zé. Tá bem, segredo. www.tvjesus.vai.la www.tvjesus.vai.la Com a TV Jesus, o Universo Gospel tem novas proporções, visando a divulgação do Evangelho de Cristo. Assista a TV Jesus na internet, através do endereço www.tvjesus.vai.la TV Jesus, um novo conceito musical na internet, onde o Gospel ganha nova dimensão. Nova dimensão, nova dimensão. Nova dimensão. Este é o seu programa de rua, mas que eu tenho o objetivo de trazer histórias de vida de pessoas que fazem o micro do Evangelho por muitos e muitos vezes. O meu convidado de hoje e durante o programa todo que está a passar agora, Márcio é o meu convidado de hoje. Ele que faz parte da banda ao som da graça. É justamente contar como é que ele cria, como é que ele se integra nesse grupo de pessoas ligadas à música. Mas por agora estávamos a falar da vida do Márcio a nível académico. Márcio, parávamos aí nos segredos, mas não se preocupe, não precisa continuar a contar. Não precisa descontar que também já não estou indo, já não tenho. Melhor! Márcio, 16 anos ao som da graça. Márcio, é muito sério. 8 anos no corporal de adultos, 16 anos cria ao som da graça. Bem, o som da graça não começou propriamente na língua, mas a nossa banda, que agora é o som da graça, e a gente não vai já nesta, nesta fase, com a nossa sessão, não é? Só depois da criação da igreja, com a grande história, na ensino de novo. E a nossa população não sequer, mas depois, de uma maneira que eu crio essa situação. Então, quando eu vou pro futebol, a base decidiram criar um branco, nos cuidaram uns, outros, e blá blá blá. A coisa foi crescendo, até que eu achei que bem a gente abriu os músicos. Eles acharam tudo bem. Agora me perguntaram, vamos cantar o quê? Vamos cantar o quê? Vamos cantar o quê? Vamos cantar o quê? Vamos apresentar o quê? Já tem um bom livro de letras ali. Algumas novas. Quando escrevi, agora deixou curiosa. Eu acredito que não só a mim, as pessoas que nos acompanham. Já tinha um monte de letras ali. Começou a se comportar. Eu comecei a conversar com muitos anos de sessão. Meu Deus. Olhem como é incrível. No máximo. Como é que ele é incrível. Doze anos já. Fazia por bons assuntos de música. Realmente já. Embora tem muitas delas, ainda já que existam. Mas ali já tinha o desejo mesmo de criar um livro? Tinha. De uma maneira muito líquida. Para estar muito estudando. E aliás, porque eu sempre senti uma grande conexão. Quanto a isso. Eu senti uma capacidade para ter que desenvolver, escrever, fazer conteúdo. Para não era a minha missão. O quanto eu podia ter a vontade para fazer conteúdo. Então já escrevia. Eu sabia fazer conteúdo. Eu sabia fazer conteúdo. Eu sabia fazer conteúdo. Para a minha agricultura. Banda. Eu senti um material. Eu já escrevi. Mas por conversão. Então. Quando decidimos abrir a nossa palhação do Norte. Sabi, são as notícias. Que era um bom. Muito orgulho. Mas foi conservado. Vamos ensaiar. Passamos a ensaiar. E começamos a trabalhar neles. E começamos a trabalhar neles. Começamos a trabalhar neles. Começamos a trabalhar neles. Onde nós estamos. E o grupo. Logo no início. Logo ao início. Já tem definidos. Que só gostariam. Vozes masculinas. Ou vozes masculinas. Ou femininas. Bem. Eu não havia tido a vida, e a nossa neta seria um jovem. Estou começando a trabalhar, e acabamos fazendo música. Eu acho que é um abraço. Começamos a buscar uma coisa muito legal. Nós temos dois, três meninas aqui. Três meninas começaram a trabalhar com a minha casa. E a gente tem que fazer uma coisa. E a gente não sabia o que tá... Não sabia outra coisa. Foi um atrevimento. Foi realmente um atrevimento. Um grande desafio que nós tínhamos que ia necessitar. E pronto. Começámos no sexo e meu conhecimento. Agora já tivemos a passar do meu coral. As meninas também. A cultura contava a igreja na testa. Começávamos ao coral. E há mais um jovem bruxo. Hoje... Logo, não pensei por quantos elementos que eu fiz. Eu dizia que tinha três moças femininas. E o total... Quantos elementos que eu fiz? No total, eu acho que nós era uns sete. Eu acho que nós a gente era sete. E começamos no próximo tempo. Alguns foram assim apartando. Chegou até o nível de... Quase ficarmos apenas duas. Chegou uma fase... O grupo mesmo foi por... Água abaixo. E a... Mas foi uma fase muito boa. Porque... Foi a fase em que eu acabei por me estender. Eu sei que ponto no meu nível. A composição. E aliás, a reforma da mandatura. Deve realmente a influência do meu conhecimento. Talvez, em que eu fiz? A qual o método a construção? A qual o método a construção? A experiência do quê? A construção é na graça de cultura idose. Se não um pouco mais. É sem mais um processo que colaboram. Tremamente bastante. Trabalham conosco. Porque realmente lua... De uma maneira terceira. Os universitários não são conectados. Eles são... Pertencem. Porque trabalham conosco nos acompanham. Estão quase sempre vazando. E aí, nós temos uma margem de doce, de doce, de doce. Essas mesmas pessoas são aquelas que um dia aprestaram-se da banda ou houve a necessidade de fazer novas pessoas? Bem, graças a Deus, nós temos maioritariamente as pessoas que começaram a Deus, graças a Deus por isso. Uns realmente, porque não era o foco de Deus, para eles tiveram mesmo que se apartar, mas não que se apartaram de todo mundo. São sempre a Cristo, não se apartar, são sempre a Cristo, não se apartar, são sempre a Cristo, não se apartar, não se apartar. Eu não diria que eles se excluíram totalmente, mas são pessoas que acabaram por desenvolver outras coisas dentro do cristianismo. E aí, então, pronto, tem outro foco, tem outra obra a ter que fazer em Deus. E aí, nós perdemos por aí, no chão. Ah, essa perda dói e nem por isso? Não, 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 nem por isso, por quê? Porque nós sabemos que não foi uma coisa tipo, tipo, disputar é uma falta, é uma traição, tipo alguém que abandonou o barco, não? Compreendemos que nem todas as pessoas que às vezes se lançam no barco têm a capacidade de remar. Nem todas as pessoas que estão ali no mundo musical realmente têm aquele foco de vida. De princípio, a pessoa pode até achar que vão fazer o problema. Nem todos têm a mesma sede, né? Sim, sim. Aliás, porque dois deles acabaram sendo líderes, responsáveis por comunidade e congregação. Então, realmente, o ensaio deve ser apartar porque eles têm especialidades maiores do que nós temos. E hoje, são sempre felizes por ter criado a banda? Bastante. Bastante. Eles são desde amigas, 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 amigas e amigas. Mas, pode ser sempre, sempre, sempre. A pessoa da graça, o ambiente e as coisas que eu não conheciam aqui. Não tem nada na vida. O que instrumentos e músicas têm a banda? O que importa? Só nos falta investir no reto-reto, um pouco na marina. Não, mas nós estamos bem. O piano, o piano, a bateria, o violino, o disco, o disco, o disco, o disco. Bem, temos de tudo um pouco. O que vocês acham que é o show? Uuuuh! Uma experiência boa. Os instrumentos e músicas devem mais. Eu acho que é. Foi um zingueiro. A questão de tipo. Começou no piano. Depois foi para a bateria. Depois foi para a guitarra. Depois se atreviu um pouco no xilofono. E agora, está tentando tomar uma guitarra de outra coisa? аш cance de agora. Eu vou achar o tempo. Não tem muita banda. Eu vou achar o tempo. Veio, efetuos. Se inscreveu também. E não tem muita música. Porque eu não стали achando muitas contra eles. Por mais. Quando então juntei um texto aqui decorative artes. Ermita com algumaту. E chega de você ver tudo. Eu amo. Eu tenho que ficar com o celular de estudos de 10 anos comigo e tantos. Eu podia voltar a dormir comigo, um single, um CD... E a espalhada não podia, mas é aquilo. Primeiro vou falar de oportunidades, mas as oportunidades na verdade não são todas. É totalmente as prioridades estabelecidas por nós que acabaram de determinar alguma coisa. E quando a gente achou que deveria fazer, aí surgiu uma conta de oportunidades. Aliás, porque a nossa visão sempre foi de princípio investir bastante em nós, procurar crescer mais ainda, aumentar mais a agenda, graças a Deus já tem a agenda, até cartão. E a Anais e a Invelina, a professora da TV e a Música, deveriam nos acompanhar, orarem um pouco mais por nós. Mas ainda nesse ano, a gente vai ter que espalhar o trabalho totalizado ou vamos começar já as coisas. Há toda tempo que nós vamos orar. Lá também tem o que é que os nossos telespectadores, aqueles amantes de vida e obra, também vão orar. Porque eles gostam das carreiras, gostam da vida ou gostam da obra. O que é que eu tenho que facilitar? Não vai deixar de ser, né? É fácil. É como uma obra para andar ao fundo da época. É fácil. Para quem é que não resolveu o que eu queria aqui nos espaços, não vai. Mas eu acho que não está novo, não sei, não sei, não sei. Tudo bem, não há. Não tem dúvidas, não sei. Não tem dúvidas, não sei. Mas eu acho que não sei. Bem, falar sobre os nossos telespectadores. Eu estava lá para eles, acabando de ser um palco da professora Almeida. Que é algo um pouco... Não sei como é que ele vai ter feito. Mas... Bem, os concertos... Os concertos é que deram o nome de Alson da Graça. Se levar uma coisa que eu sou da Graça, eu tenho que vir na música. Então, eu vi a música, na cidade, eu estava no lugar em R$1. Acabou de um tempo, eu fui recalado. Eu fui recalado, eu fui recalado, eu fui recalado. Eu fui recalado, eu fui recalado, eu fui recalado. Eu fui recalado, eu fui recalado, eu fui recalado. Nascida aqui, eu vou recalado, eu vou colocar um pouco de pessoas que eu tenho mais. E eu me lembro, porque eu contei, não existe que a gente se organizar a nossa primeira publicidade, o que é que a gente se consiga no sentido da vida. e a cidade do meu ministério, e que são muitas caras de pessoas, mas é de cada um, e a gente vai fazer um consultório, e muitos outros ministérios estão ouvindo, compartilhando algumas das minhas comissões, e não sei se não tem pessoas que não estão acabando estendo já um bom número de pessoas que começaram a dar as perguntas com as minhas casas, e muitas das minhas comissões, e muitos que querem organizar para entender o que é o nosso. Então, eu explico que eu dar uma atividade que seria necessária a segunda da banda, porque a banda vai ser organizada para o workshop. Antes que eu estava, estava eu, com o meu papás, com a minha professora, e a minha professora, e a minha professora, e a minha professora, e nós organizávamos isso. Mas, por conta que eu explico que eu vou fazer no workshop, eu vou organizar para nós uma introdução. E... Por que não daríamos a fazer esse workshop? Por que não daríamos a fazer esse workshop? Achámos por bem, não. E... Então, temos o nome do workshop, porque nós podemos usar a música, que é uma coisa profissional, que é a gente que tem, e a gente tem o nome da minha professora. E por que você, tanto, do nome do evento, que começou a começar a falar em nome das pessoas? Dali em diante... Não parou mais. Nós estamos em uma das coisas. Tudo com música do primeiro tempo. Um trechizinho. O amor de Deus, e se Deus quiser, e se Deus quiser, e se Deus quiser, Deus sempre quer. Deus... Eu tenho um peco de Deus sempre quer. Nós estamos em uma das coisas muito mais. 진행ando. Música A Música O programa de rua, tudo acontece, mas agora, olha, eu vou convidar o mágico, ele não sabe, não sabia que eu podia te convidar para isso, e vocês também em casa não sabem, eu vou convidar o mágico, então, para irmos comer alguma coisa, tudo isso aqui, olha, é o mágico que está aqui, ou seja, eu também estou com o que é que fome, mas, estamos lá, gente. Já estamos chegando naquele sítio onde é para saciar fome, sério, tudo o mais que é possível, mas só custou uma água, claro, não imagina coisas, então, portanto, espero que eu nunca não fique com água na boca, não é essa a minha intenção, é só para dar, mas é, é aquilo que você sabe, o nosso programa é da rua, não se esqueça isso, mas, claro, para além de fazermos fome e as setas, vamos continuar a nossa situação, não é assim, não é assim, não é, 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 Vamos começar naquilo que mais marcou. A qual é o início da sua carreira? Desde a sua conversão até os dias de hoje. Podemos assim considerar. 11 de agosto de 2017. Desde o início e até o 11 de fevereiro. O que mais marcou quando nós nos envolvemos. Quando a sua procura é a majoração. Não atendimos ainda. Eu digo não ajudar a trabalhar com a gente. Por causa da graça tem essa área. A gente trabalha com o trabalho. A gente trabalha com a gente. E aí realmente é trabalhar. A gente trabalha com esse trabalho. Tem 6 horas para o mundo. Mais 4 horas. A gente trabalha com as coisas muito mais importantes. Ainda não na realidade. Foi um espectro mais conhecido. Eu nunca estava aqui. Dessas atividades. O que mais marcou? O que mais marcou? O que deixou mais se sentir bem? Na realidade. Na realidade. O que mais me deixou sempre bem com as coisas. Essas histórias. E as histórias que a gente acaba ouvindo. Claro que tudo é apenas uma história. E também. Uma das coisas que muito me marcou. Um dos dias que estávamos a fazer a distribuição. Dessas cargas. Levamos para as famílias na ilha. Coríbia na presta da ilha. E quando levamos lá o sapo. Nós deixamos o sapo preto. Com mais ou menos 3 três tipos de óleo. de 7 quilos de arroz, 4 quilos de açúcar, e vamos dar para o senhor. O senhor olhou, abriu, e aí ele, com lágrimas nos olhos, agradeceu e depois pensou, Diminuem, porque também eu sabe, somos muito na mesma condição. Diminuem, e portam problemas com mais energia, é um momento de, sim, problemas para mim, é um momento mais. Não acredito que essa parte, em que o senhor pediu, do pouco que estavam a oferecer, o senhor pediu para acabar aqui. É um gesto que, se calhar, ele não esperava, só fiz ouvir, mas não era o máximo. Nós não temos uma escolha dessa atenção. Aliás, isso é o que está claro para nós, porque as pessoas, a quem pensa que, se alguém está em aflição, e recebendo uma idade, ou alguma coisa, ele não tem capacidade mais de conhecendo o outro, a pessoa vai satisfazer a sua própria necessidade, mas não. Poderia entender que aqueles que, às vezes, passam por muitos de aflição, não sabem que é partir a sua atenção com o senhor. E no momento, ele tem que suprir essa atenção, eles têm alegria, e compartilhar também, esse suprimento com os outros. Então, com algo que é marcante, nós saímos dali aprendendo isso. E reforçamos mais ainda o nosso desejo, o nosso desejo, e querer ajudar as pessoas. Nós podemos ver que, podemos não ter muito, podemos não ser muito, mas, o pouco que a gente tem, e o pouco que a gente é, podemos, podemos não mudar totalmente a vida da pessoa, não vamos mudar a sua condição, porque se alguém está vivendo na rua, mas que tem um momento, e há, certamente vai produzir uma ocorrência, uma ocorrência, e uma cercana de pessoas também. O ponto certo que lhe marcou pela negativa, e uma ocorrência pela positiva, claro, um da negativa e outra pela positiva. Negativa. Felizmente, não tenho ainda nenhuma ocorrência negativa, porque até então, eu vos tenho suprido bastante, bastante. Para aqueles que nos acompanham, e têm visto nosso trabalho, há pessoas que, sinceramente, já chegaram por nós e perguntaram, como é a vossos patrocinadores, ou como é a vossa organização, como são as suas próprias detrás da vossa organização? As pessoas que achavam que se falhassem e começam a trabalhar com atributos, pessoas muito crescidas, e sempre sendo responsáveis pelo objetivo. Era difícil de crer, estando lá, olhando aquele cenário todo, a desenvoltura toda do evento, e a responsabilidade que a gente conseguia passar, a aderência do pessoal, e as pessoas achavam que se falhassem prontas, se tivéssemos uma, virar muita organização, porque de trás, quando estava se apercebendo, quando as eram simplesmente a gente, muitos falavam, uau! E eu não tenho motivos de queixa, nem, tipo, o conceito que eu tenha me suprirido pela negativa, porque em muitos deles, por mais do que qualquer outra pessoa, nós, com uma graça, sentimos, realmente, tudo bem, suprindo as necessidades. Mas não temos empresas, não temos empresas, não temos empresas, vamos dizer, coisas para ter que, tipo, suprir todas as necessidades necessárias, e tudo muito mais, pegar mais. Nós buscamos, organizávamos coisas, bem planejadas, anteriormente, mas com falta de meios para organizar, até alguns investimentos, do próprio evento, que, quando conseguíamos suprir isso, e conseguirmos organizar as coisas, era simplesmente, porque, alguém tem um toque especial, e aí, Deus sempre nos ajudou, sempre nos suprendeu pela positiva, aliás, quem nos acompanha de perto, pessoas que são muito próximas à organização, não são da graça, sempre falaram, mas, se não está difícil, a rir, é melhor adiar, vamos pensar, para uma próxima fase, mas, no final de tudo, as pessoas sempre, se emocionavam, porque, pronto, era sair do Improvável, para o exército. Era, era, era aquilo, na, acho que, realmente, era a expectativa, eu lembro, tipo, no ano passado, não deu. Olha, quando está a contar, assim como a pessoa, né, vamos, se desse, se a tecnologia desenvolvesse, até o ponto de repartir, iria repartir, mas, infelizmente, infelizmente, não, isso é para mim mesmo. Não, mas, os nossos telespectadores, não compartilharam esse momento com a gente. Não, aliás, eles estão nos assistindo também, o meu. Eles queram, ali em casa, é o seu corpo de suco, que é, não gostarem nada, porque, agora, por exemplo, tudo isso. Amém. Obrigada. Vamos tomar o chão. Vamos chavar dizer, a nossa concertona, na nossa sala, teve tom como tema, Jesus, e eu, aliás, a TV Jesus, foi para o final, o chupão da madrugada, até às 16h, E aqui eu fui organizar um evento acima de baixo, acima de água e debaixo de muita chuva e realmente foi o momento que eu mais vi pessoal da minha organização desesperada. E aqui eu fui organizar um evento acima de baixo, acima de baixo, acima de baixo, acima de baixo, acima de baixo. Nós falamos, olha, vamos começar assim, não importa o pessoal que já tem e sabe, vamos começar mesmo esse evento, conseguimos começar e mais ou menos em 15 minutos nós tivemos a associada prontos para acender as luzes do sítio, nós tivemos adeus, vamos dar o quê? Vamos lá, vamos lá, pronto. Ok, era o que eu disse há um ano e a espera. Aconteceram que não há um ano. Vamos ver. Mas hoje, hoje é o que eu acredito que eu quero que estamos a acompanhar e de certeza que há sempre um participador que acompanha aquele que eu estouro da barra ao som, da graça. É, portanto, eu sei, eu tenho que ver isso fora, conforme o Márcio já pediu aquela hora, né? Eu acho que o Márcio já pediu a vontade, não é? Eu acho que o Márcio já pediu a vontade, né? Eu acho que o Márcio já pediu a vontade, né? Eu imaginava que fosse assim, um ambiente desse, caminhando, sentando. Por acaso, não. Eu estava a esperar de uma hora, acho que é simplesmente uma hora. Mas... Deu para esticar os pés. Deu para esticar os pés e andar um pouco mais, aliás, algum tempo. Agora, o coração do Márcio, como está? A série de coisas que ele vai fazer comigo, isso, o meu programa... É bom! Bum! E eu vou te ver! Domingos de gás! Eu não tenho que ver esse cidades de gás, então. Eu não tenho que ver esse cidades de gás, então. Eu não tenho que ver, mas está bem encaminhado. Está bem encaminhado. Está bem encaminhado. Diga se você está ocupado. Por quem? Ela sabe, né? Ela sabe. Ela sabe. Mas é uma pessoa super, super maravilhosa. Alguém que me conhece muito bem. Ela sabe, né? Ficou com o trabalho. Minha discípula, minha discípula. Você está amando? Não, não. Você está amando. Não, não. Se você quiser, diga. Não, não, não. Eu por acaso não vou poder me incitar. Amor, não. Não, não. Não, não. Para que a gente não rola, para esquisar a sua cara e quem e tal. Você sabe. Ela sabe. Volta a fazer isso de preposto. Volta a fazer isso de preposto para a gente de pensar quem é. Não, não. Será que essa filada vai me cagar com a casa de Zangada? Marcio, por que tu fala esta? Zangada não. Não, ela tem uma casa de Zangada. Mas... Também vai me dar um puxão de Aurélia. Então, para a Águia, com o Raul Géritena. Aê? Na ver, sim. Não, mas... Como a minha? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O nome dela é... Mais segredo. Você tem noção do que eu posso falar. Mas olha, aqui, entre a equipe, é nosso segredo também. Mas os que sabem, têm acompanhado aliás. Recentemente, ao vivo, ela já postou a nossa foto. Um mistério. Quando é? Quando? Para você e ela. Não, não. É claro. A gente não... Não entra numa cena à pátria. Para entrar no lugar. E, aliás... Essa coisa de não publicar muito o nome. Que é bem exato. Exatamente. É preciso isso. É que... Diga-se. Já que... Está dentro do relacionamento. É algo muito... Muito complexo. Às vezes, a gente... Seja alguma coisa... Não passa algo. A série dos parâmetros. A gente acaba com a escritura. A série das coisas. E acabamos dizendo que não são o que nós esperávamos. Não é o meu caso. Isto já. E, Márcio... No meio de tudo isso. De todos os seus veículos. A tua conversão. Nós já tentamos falarmos da tua biografia. Falamos dos teus veículos. Falamos daquilo que mais gostas de fazer. Tocamos um bocadinho na dormida social. No meio de tudo isso. Vão para o Márcio sempre. É. É. Eu considero alguém bastante abraçado. É. 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 Os meus dizem que o meu telefone não funciona, mas eu dou Riu 6, 42.6, 41.6, 41.6 e se você tiver alguma questão, pode nos encontrar no Facebook também, é o Sol da Graça pela nossa página. Compartilhe conosco o que a gente tem vivido e as perguntas que te vêm para cá, na próxima vez que te vermos, deixa a tua pergunta no portal, na página do canal TV Jesus, ou mesmo deixa as tuas perguntas na nossa página, do Sol da Graça. Gente, era todo o prazer de responder tudo o que você queria saber acerca do Sol da Graça na próxima vez. Não falamos ainda quase nada do Sol da Graça. Ele não falou, porque eu já dizia anteriormente, que o povo estará aqui, mas o povo estará novamente. E fique sempre conosco, me diga a mim. Até o próximo programa.